O CintiRN está desenvolvendo nesse ano de 2018 uma atividade nas escolas estaduais sobre o projeto EPT AIDS Brasil. É um projeto da maior importância. É uma causa assumida pela CNTE, Confederação dos Trabalhadores, de um trabalho nas escolas da rede pública. É um trabalho educativo, preparando os jovens para a prevenção, para a luta em defesa da vida. Dia 1º de dezembro é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E nós estamos desenvolvendo essa atividade nas escolas nesse ano, Roda de Conversa. É uma atividade programada com coordenadores, professores da escola, trabalhando com os jovens sobre a importância da preservação, do cuidado com a vida, do uso dos preservativos, de procurar o posto de saúde para o atendimento. A nossa defesa também é a defesa do SUS. Temos que garantir esse direito, esse direito do SUS de atendimento aos jovens, à população que precisa desse atendimento, que precisa desses cuidados. É o cuidado do teste rápido, para saber o quanto antes, se ele está livre das infecções, do vírus também, e se ele precisa cuidar com antecedência. Então, é a luta do Sint-RN, num trabalho educativo em defesa da vida. E aí E aí E aí E aí